Olá pessoas incríveis na internet! Nossa, agora eu mesmo cortei o meu olá, que eu só falei lá pessoas incríveis na internet. Então, olá pessoas incríveis na internet! Eu sou a Karen Bachini e hoje a gente vai desapegar aí e arrumar uma das gavetas que não são os meus itens de maquiagem favoritos, porque são batons. Então assim, essas gavetas dos batons, vocês vão ver que elas têm bastante item que já venceu, bastante batom que eu esqueci que existia, porque realmente, assim, eu uso de tudo na maquiagem, batom fica meio esquecido. Eu gosto e tal, mas eu sinto que... Ai, sabe quando eu ponho toda a maquiagem na minha cara, eu passo batom, a minha maquiagem inteira vai durar a noite inteira e daí o batom eu vou eventualmente ter que retocar, e daí eu fico com pressa, com preguiça. E daí a minha vida acontece, eu carenzo tudo e enfim, não uso batom. Mas enfim, vamos desapegar ela aí, eu tenho fé que a gente vai conseguir desapegar e tirar bastante itens dessa gaveta, porque ela também está meio abarrotadinha e é isso, vamos lá desapegar a gaveta! Gente, em cima da minha penteadeira está cheia de make que eu preciso entrar nessa gaveta. E aqui também, ó, tem um monte de make que eu preciso pôr nas gavetas. Não tem espaço, vamos que a gente vai conseguir! Vou mostrar essa outra gaveta também, que é de coisas que eu estou testando ainda e novidades que estarão no canal em breve, vereiras! Ou não, hoje já estiveram e você perdeu. A seguir temos o quê? Uma das gavetas mais entulhadas dessa penteadeira. Não, mentira, não é essa não, é a próxima que é muito entulhada, mas essa também, olha, amara! Essa é a minha gaveta de batons, glosses e produtos pra lábios. É uma das minhas gavetas que tem menos coisas, assim, porque eu não sou tão fã, assim, de produtos pra lábios. Tem o batom da Nina e tem que entrar, gente. Tem esse aqui também da Nara e tem que entrar. Gente, para o mundo! Olha que pena boca rosa, gente, ó! E vou ficando entulhada. Essa é uma das gavetas que menos tem coisa. Eu não sou tão fã, assim, de produtos pra lábios. Mas, né, meninas, temos que usar batom sempre, né, é o negócio da maquiagem. Se não tem batom, fica meio incompleta. Então, assim, o meio que eu planejei era colocar os batons líquidos aqui, aí, tipo, bala aqui. E aqui era mais glosses e, tipo assim, batons cor de boca, sabe? Mas, assim, tá tudo uma bagunça, eu já não sei mais nem o que que tá acontecendo aqui, que calcinha que eu tô usando hoje, tá tudo zoneado. Então, eu vou fazer o quê? Não sei. Eu olho pra cá e me dá baixa aquele desespero, eu falo pro teu pai de um ferrou, que eu não sei o que eu vou fazer aqui. Eu coloquei tudo em cima da cama, mas vamos assumir que essa é a hora que dá um pouco de desespero. E você fala, ferrou, não vai caber. O que que eu vou fazer? Problemas, né, de garota branca, rica, louca. Tá, a gaveta tá vazia, meninas um pouco suja, né? Meu Deus do céu, cara. Sinceramente. Dinheiro pra gastar em maquiagem tem, mas pra gastar em limpar sua gaveta não tem, né, querida? Bom, eu tenho esse negócio aqui. Esse aqui é um negócio meio velho, gente, sabe? Eu ganhei isso dessa marca da Clarhan há muito tempo atrás. E eu gostava muito, eu usava bastante, mas ele me dá aquela sede. Pra quem não sabe, eu tenho meio que uma alergia na garganta e alguns batons me dão sede. Isso aqui é um óleo maravilhoso e o legal é que se você passa ele por cima de um batom, o batom fica super intenso. Esse daqui, ele meio que estragou, sabe? E daí eu falei, ah, vou comprar outro porque era muito legal, apesar de me dar sede. E aí eu comprei nessa cor aqui, que também me dá sede, mas ela fica bem bonita. Esse aqui é a cor Blackberry. É, eu gosto de deixar, tipo assim, os glosses que eu mais uso no dia a dia, mas pra cá, porque, né, é o que eu vou usar. Ah, e deixa eu mostrar pra vocês, ó. O transparente... Ai, é, agora vai, calma. Deixa eu sentar aqui meu pijama. Oi, eu tô com pau, meninas. Meu pijama me amei. Bom, é... Vou fazer o swatch pra vocês. Só que eu mudei o negócio de posição. Não sei onde enfiei. Comi o batom, véi. Comi. Tá, ó, o transparente eu enfiei não sei onde. Mas, eu vou mostrar esse daqui, que ele é o cereja pra vocês. Ele é super bonito. Assim, eu não sei se ele vale o quanto ele custa, porque hoje em dia tem tantos glosses bonitos por aí, que eu acho que, às vezes, você pagar muito caro em um, é uma perda de díngios. Mas se você tem, tipo assim, lábios muito ressecados, muito problema com isso, daí esse aqui fica legal. Bom, já que a gente tá falando de gloss, vou mostrar pra vocês os da Fenty. Os da Fenty são muito legais. E eu achei que eu não ia gostar, como sempre, né, eu compro as paradas da Fenty e falo, ai, não gostei. Mas eu gostei muito, eu comprei esse aqui primeiro. E aí, depois eu falei, vou comprar o branco também, porque aquele ali é muito bom. Tá até sujo, né, porque realmente usei. Esse daqui tem uns grits, tá vendo? Bem bonito, bem pretty. E esse aqui não cabe, assim, na minha gaveta. Eu acho que... Ah, não cabe sim, olha lá. Kobe, tem umas coisas que não cabem na minha gaveta que eu tenho que pôr deitadinho. Mas esse Kobe... Esse aqui também é muito bonito. Ele fica mais douradinho nos lábios, sabe? Mas eu gosto de usar o gloss dependendo, assim, da cor do batom, sabe? Se é um batom mais frio, daí eu uso o branco. Se é mais quente, aí eu uso esse aqui. Ambos são muito bonitos. Rihanna tá de parabéns aí, finalmente, né? Fez um negócio que eu comprei e não me arrependi, a louca. Aí eu tenho essa canetinha aqui, que é da Sailor Moon. Na verdade, ele é um batom, assim, legal. Mas ele me dá muita sede e não é uma cor que eu amo. Eu tenho uma gaveta que eu tenho só edições limitadas de maquiagem. E eu vou colocar essa canetinha lá. Porque são coisas que eu sei que eu amo muito. Que são de anime ou desenho. Ou personagem que eu amo. E daí eu deixo sempre lá pra não jogar, não passar, sabe? E mesmo que estragar, eu vou manter mesmo assim. Esse daqui é um gloss da Jouer. E é um dos glosses mais bonitos que eu tenho. Comprar ele foi uma cagada. Ele foi uma edição limitada que chamava Tutti Frutti. Sei lá, Frutti Frutti. E olha como ele é lindo. E eu não sabia, gente. Eu comprei assim, falei, ai, nunca testei um gloss da Jouer. Eu vou comprar esse. Testei e fiquei doida. Todo mundo que vem aqui em casa perguntar, ai, que gloss é ele? Que isso que é maravilhoso. Daí também tem os glosses da Marc Jacobs, que são excelentes. Eu tenho esses dois. Na verdade, eu tenho mais um. Peraí. Olha só, na verdade, eu tinha mais... Tenho quatro. E eles fizeram bebês nessa gaveta, certeza. Esse daqui, ele é diferente. Ele te engana. Ele não é um gloss real. Ele é um batom, olha só. Uma coisa desse aqui é que quando você botou ele pra fora assim, ele não entra de novo. Então não ponham pra fora mais do que precisa. Ele é bem gostosinho, rosinho assim. Eu gosto bastante de usar ele mais no dia a dia. Porque ele é muito fofo. E ele super engana a embalagem, né? E aí eu tenho esses aqui que são aqueles enamorados, sei lá. Esse aqui é o Pink Sting, que na verdade é roxo. Esse aqui eu não uso muito, mas ele é bem bonito, ó. Bem roxinho. Tem o Pink Flamingo, que esse eu uso demais, gente. Ele tem um cheiro mentolado assim, bem gostoso. Ó, ele é lindo. Bem gostoso. Bem gostoso. E aí tem esse aqui que foi edição limitada de Natal, que é o China Light. Que ele é dourado assim também. Ai, cagou. Caiu ali, socorro. Que ele também é dourado, bem bonito, ó. Daí eu também tenho esse daqui da Guerlain, que é um batom que ele é meio preto assim, tá vendo? Ele na verdade é um batom pra você passar em cima de outros batons e modificar a cor. Eu uso como? De qualquer forma mesmo, porque, né, eu uso ele como um glóizinho meio gótico, meio preto assim, que eu amo. Roxinho, tá vendo? E esse daqui é o 007 da Guerlain. E aí tem o da Dior, que é mais ou menos a mesma embalagem, ó. E aí eu tento procurar um desse da Guerlain, que seja, tipo, ai, sei lá, um diferente, de outra marca. Mas o da Guerlain ainda é melhor que o Dior. Fora que o da Dior tá se desfazendo aqui na minha mão, sem um pedaço dele, ô louco. Deixa eu dar uma limpada aqui. O da Dior me dá um pouco de sede. E esse da Guerlain, não. Então, dá pra ver que eu gosto de um glóiz gótico, né? E eu tenho esse aqui, que é um da Yves Saint Laurent, que eu amo. Só que esse é muito velho e esse também deve estar vencido. E eu usei esse negócio muito, ó. Esse aqui é o máximo que ele entra, ou seja, tudo que tava aqui eu já usei. E esse também tem essa mesma pegada ali, ó. Bem glóicinha, dark gótica, eu amo. Esse aqui eu vou jogar fora por motivos de estar vencido, certeza. Eu tenho esses dois da Lanège também. Esses da Lanège, eles são aquele efeito coreaninha, tá vendo aqui, ó? Que ele tem esse partidinho no meio. Então, ele vai ficar no centro da boca mais vermelhinho. E daí, no final, mais transparente. Eu gosto muito dele, ele é muito confortável. E eu gosto desse efeito também, ó. E ele vem bastante produto, porque eu uso esse produto super. Ele nunca acaba. Daí, nós temos esse daqui da Clinique. Foi um batom que eu falei recentemente. A primeira vez que eu usei, eu amei ele. Depois que eu botei ele aqui na embalagem, fechei e abri de novo, eu não gostei. Porque ele fica muito melecado aqui. Então, esse eu vou passar pra frente, porque eu realmente não amei. Eu também tenho esse, que é de uma marca que é a Tony Moly. E ele é super fofura, gente. E fora que, tipo assim, que sempre que eu carrego ele na bolsa, as pessoas ficam perguntando... Ai, de onde que ele é? E ele é um roxinho com um glitter bem bonito. E ele é baratinho, assim. Se você tem acesso a comprar as coisas com uma lojinha, sabe? Você vai ver que esse gloss, ele é baratinho e vale a pena. Também de marcas coreanas, eu tenho esse daqui, ó. Que tem corações dentro, que é uma graça. É da Peripera. E eu tenho esse aqui da Jill Stewart, que também é bem antigo. Eu comprei ele no Japão. E ele é uma graça. Eu usei ele bastante. Mas eu não gosto tanto de ficar enfiando o dedo, sabe? Depois você tem que limpar o dedo em algum lugar e, enfim, sei lá. Eu tenho preguiça, mas eu guardo ele porque ele é muito lindo. Eu também tenho esse aqui, que é da Etude House. Que claramente está estragado, né? Porque ele já separou, mas eu usava ele bastante. Muita gente falou assim, nossa, esse é o pior lip tint do mundo. Gente, eu gostava tanto, enfim. Mas, né, estragou, a gente passa pro lixo, né? Dois batons caros que eu não gostei. Esse aqui, Longwear da Jorah Dick. Ele mancha super e fica horrível nos lábios. E é engraçado que eles vendem como um pré-batom. Ou seja, nem como batom serve. E esse aqui da Giorgio Armani também eu não gostei. Ele não fica uniforme nos lábios. Ficou manchado. Enfim, esses dois eu também não vou manter. Vou passar pra frente. Não curti. Eu tenho algumas cores desse da Kat Von D. Que é uma fórmula que eu gosto bastante. Porque ela deixa o lábio bem bonito. E fica bem uniforme, sabe? E não me dá sede. O que é uma coisa rara, né? Que eu vivo reclamando. Esse aqui é o meu favorito de todos. Porque é um nude. Que é o Lovecraft. Olha isso. Lovecraft. Se eu não me engano, posso estar enganada. Porque, né, minha mente é um mistério. Mas eu acho que é um escritor meio vampiro, assim. Eu acho que é mesmo. É, tem esse vermelho aqui, ó. E é maravilhoso. Que é o Outlaw. 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 Sei lá, gente, ó. Que é um vermelho bem bonito. E tem esse aqui, que é o Vampira. Que diz tudo, né, sobre a minha vida. Que é uma cor bem escura. Esse Vampira, eu quase não uso. Então, esse aqui, eu acho que eu vou passar pra frente. O Outlaw também, eu quase não uso. Será que eu passo ele pra frente? Eu vou passar pra frente também, gente. Olha, batom... Ai, eu desapego fácil. Tão vendo? Ó, louco. Eu tenho esse lip balm da Buxon, que é uma marca super famosa em fazer coisas que aumentam o lábio. E esse balm, ele aumenta o lábio. Então, ele aumenta enquanto hidrata. Eu gosto muito disso daqui. Eu tenho esse batom da Too Faced, que é uma gracinha, ó. E eu gostei muito da fórmula e da cor também. Fora aqui, tem vários peceguinhos na embalagem. E é a coisa mais fofa do mundo. Eu gosto muito dessa cor. É a Make Me Blush. E quando eles lançaram essa linha de batons, ela foi muito comprada. Tipo, eu demorei muito pra conseguir achar esse batom em estoque. Fora que esse peceguinho aqui, ó, no fecho, é uma gracinha. Muito bom. Daí, da Too Faced, eu também tenho esse aqui, que é todo de glitter. Ele é um vermelho com glitter que, cara, me lembra muito o sapatinho. Aquele sapatinho vermelho, sabe? Ele é muito bonito. Gosto muito dele. E eu também tenho esse aqui. Eu não sou a maior fã dos batons líquidos da Too Faced. Eu acho eles bem grossos. Mas essa linha do cachorrinho, ela é sempre doada pra instituições que ajudam animais. Então, eu acabo sempre comprando as coleções, porque são muito fofas. E esse batom aqui ainda veio numa cor que eu amo. Que é um roxo frio, assim. Então, eu não resisti. Olha que gracinha. O cabo, cheio de vaquinha. E, ai, meu Deus, a coisa mais fofinha do mundo. Da Rihanna, Rainha Diva, eu tenho mais dois. Eu tenho o vermelho, que foi o primeiro que saiu. E um que ela lançou uma coleção agora. O vermelho é lindo. Eu acho que é um dos batons vermelhos que eu mais uso. E é louco, porque ele tem um tom só, mas ele fica lindo em todos os tons de pele, sabe? Morena, negra, branquinha. Todo mundo fica lindo. Parda, todo mundo fica lindo com esse batom. E, ai, eu comprei essa cor aqui, mas eu achei ela muito fria. Não sei. Não fria, mas eu não me apaixonei por essa cor. Ela fica na gaveta e eu sempre fico tentando usar ela novamente. Mas eu tenho um pouco de dificuldade com essa cor. Que é a Uncuffed. A vermelha é maravilhosa. Agora, essa daqui nem tanto. Eu acho que eu tenho um batom nude muito específico, que é mais rosado, mais arrochado, que eu curto. E, ai, as vezes, quando não é, eu fico, tipo, ai, não era isso que eu queria. Eu tenho dois batons, assim, desse daqui da Too Faced também. Não, mentira, da Tarte, gente. Esse daqui foi uma linha de edição especial, que é o Scuba Dive. E, ai, tinha umas cores diferentonas. Ó. Ele é bem diferente, mas eu nunca uso ele. Eu vou passar ele pra frente também, porque eu nunca uso e alguém vai dar muito mais amor do que eu. E eu também tenho esse aqui, que é o Salty Life, que é um mais, é... Cor de boca. Você vai ver. Esse é um tom parecidíssimo, ó. É o meu nude, que eu amo. Daí, ó. Outros batons líquidos que eu tenho também por aí nesse tom. Eu tenho dois da Stila. Que são esses dois aqui. Que, tipo assim, um é o Patina e o outro é o Patina Sheer, que é uma cor, tipo, mais, é... Apagadinha, sabe? Mais transparente dele. Ó, esse é o Patina. E aí tem o Patina Sheer, que ele é mais transparente, tá vendo? É mais fácil de usar pra quem não tá acostumada com batom líquido. E eu tenho esses dois da Tarte, que esse é o Festival e esse é o OG. Ó, como ele é bonito. É tudo naquele mesmo tom, né, gente? Não consigo. Quando eu cismo com o negócio, eu só uso isso. Esse aqui é um pouquinho mais... Mude, tá vendo? Mas é a mesma coisa, gente. Parece que tem um batom só essa menina. Daí eu tenho esse batom aqui da Charlotte Tilbury, que é o... Batom... Nossa, tá muito passado já, coitado. Tá com um cheiro super estranho já. Esse daqui é o Red. Cara, esse batom é lindo, maravilhoso. Foi o meu primeiro batom caro, assim. E eu usei ele bastante, mas... Eu esqueço das coisas, às vezes. Elas ficam aqui na gaveta por muito tempo e aí já era. Eu também tenho dois da Urban Decay, que é o Backtalk e o Naked. Assim, eu não curti os batons da Urban Decay. As primeiras vezes que eu usei. Esse aqui é o Naked, ó. E aí, depois, eu meio que passou um tempo e eu testei de novo. Eu falei, caraca, eu gosto muito desse batom. E aí, eu viciei de novo. Mas, assim, o Naked não é meu favorito, porque ele é meio sheer. Mas esse Backtalk aqui foi o que me fez me apaixonar pela fórmula de novo e tudo mais. Eu tenho um outro batom super velho, que é esse 104 da Clarhan. Gente, como eu usei esse batom. Olha lá, também tá no talo. Também foi, assim, um dos primeiros batonzinhos que eu me apaixonei. A cor, sempre igual, né, meninas? Sempre igual. Mas eu acho que a gaveta de batom é a gaveta que mais tem item passado. Meu Deus do céu. Ó, de manteigas labiais, assim, essas balmes, assim. Eu tenho dois da Glossier. Eu acho que os balmes da Glossier são o meu item favorito. Eles são muito legais. Esse aqui é transparente de coco, óbvio. E esse aqui tem glitter. E eu também gosto muito do Sicaplast Lábios, assim. Nossa, eu já perdi a conta de quantos desse eu usei, porque eu sou apaixonada. Eu comprei esse Cushion Tint Peng da Peripera. Não curti. Achei muito... Sei lá, não curti. Passarei pra frente também. E eu tenho esse batom aqui da Hourglass também. Que esse batom, gente, é de mulher rica. Olha só. É tipo, sei lá, Lobotan. E ele é super fino. Ele fica super confortável nos lábios. Foi um batom, assim, que eu demorei muito pra experimentar. Mas quando eu experimentei, eu me apaixonei. Esse aqui é o I've Kissed. Eu também tenho mais um lip tint, ó, da Etude House. Que também deve estar passado, porque eu comprei junto com o outro. Mas, gente, esse lip tint aqui também eu usei muito. Olha, ele é roxinho. E ele, na verdade, ele fica mais escuro quando você passa no lábio e ele aquece. Um amor esse daqui. Ai, dá até dó. Mas lip tint eu tenho esses aqui, que são um dos meus favoritos. Que são da Peripera. E eu amo muito. Eles são muito, muito, muito bons. Nessa pegada de lip tint também, tem esse aqui, que é o Plushies da Lime Crime. Ele é tipo um lip tint americano, sei lá. Mas ele fica uma gracinha nos lábios. Só que, tipo assim, ele não dá pra usar sozinho, sabe? Se você não passar um gloss por cima, ele não fica uniforme. Mas eu amo a cor. Eu também tenho esse da Kaja. Esse fica uniforme e é lindo. E ele some o produto da boca, sabe? Ele fica só a cor. E aí fica bem boquinha de inocente. Ai, eu amo. Eu amo esse negócio. Também da Lime Crime, eu tenho o Velvet Cherry, que é um gloss. Né? Daquela mesma cor de sempre, né, gente? Olha o aplicador disso. É um negócio bem grande, né? E ó, eu gosto desse também. Esse fica bem molhadão. Sabe aquela ruiva de... Ai, esqueci o nome do seriado. Acabou a referência. Fica bem garota bonequinha com os lábios bem cheios. Eu amo isso. Eu amo, amo. Tem esse aqui da Urban Decay, que eu gostei dele. Mas, sabe o que eu achei? Que ele não dura muito tempo. Eu gostei muito dele da aplicação. Ele tem um aplicador aqui. Mas eu achei, ó. Já tá usado do outro lado. Mas eu achei que ele quase não dura na boca. Então esse aqui eu vou passar pra frente, porque eu acabei não usando. Por isso de não durar. Eu gosto do batom que fica o dia inteiro, sabe? Não sai e eu não preciso me preocupar. Eu tenho esse gelato tint também. Ai, gente. Lábios coreanos, né? São o que eu mais gosto. E esse do sorvetinho é uma gracinha. Graças a Deus, esse ainda não tá passado. Tem mais um da Peripera aqui. Que na verdade é um blush. E eu botei na gaveta errada. Então vai pra lá. Na verdade eu não sabia que isso era um blush. Gente, esse da Nars. Eu achei. No começo eu queria ele. Eu falei, não vou comprar. Porque é muito caro pelo que é. E daí eu recebi da marca. E ele é uma delícia, ó. Mas quase não é nada, sabe? Então, tipo, eu realmente acho que ele não vale o valor que ele custa. Mas ele é lindo. Então se você quer, assim, se dar um presente. Que é um charminho todo gostoso. Esse aí é um bom pedido. Eu tenho esse... Que é tipo um... Um balmezinho da Peripera também. Que ele fica rosinha, ó. Mas é bem... Tipo, nada. Esse daqui é a coisa mais gracinha do mundo. Porque ele tem uma árvore. Eu mostrei num vídeo recente aqui do canal. É um lip tint também. E tem esse aqui da Mamonde. Que eu quando vi falei, que coisa horrorosa. Eu fiz swatch e falei, eu nunca vou usar isso. Daí eu passei nos lábios e ficou lindo. Ele também é essa mesma pegada de... No centro mais... É... Vermelhinho. E esse rosa, assim... Quando eu olho ele pra minha mão, eu não gosto. Mas quando eu passo na boca, ele fica maravilhoso. Tenho esse gloss da MAC também. Que é o Lip Glass. Eu amei essa cor. E eu usei esse gloss algumas vezes. Mas ele não é a minha fórmula favorita. Tem esse Punch Pop da Benefit. Que eu não testei, pra ser sincera. Eu deixei ele aqui e falei, vou testar. E esqueci. Tem esses dois glosses da MAC. Cara, como eu amo isso daqui. Eles deixam a boca muito gracinha. Eu fico, tipo, apaixonada por eles. Tem esse batom miniaturazinha da Marc Jacobs, gente. Que eu ganhei, tipo, num... Olha aqui. É muito bebê. Eu não consigo desapegar, porque ele é muito fofinho. Mas também não é a minha cor favorita. Mas eu deixei ele aqui. Foi troca de pontos, sabe? Desse forrar. Então eu fico mantendo ele aqui. Ai, um dia eu vou usar. Sei lá. O mesmo sentimento vem pra esses minis, ó. Da Ruda, da Tarte e da Kat Von D. Eu, assim, não tenho outro batom. Acho que talvez um batom preto, mas um batom cinza não. E eu sempre fico assim, ah, se um dia eu for usar, eu vou usar esse daqui, né? Que são pequenininhos, né? E ocupam espaço. E esses da Ruda vieram num kitzinho também que foi muito legal. Ah, e esse aqui é outra decepção, gente. Eu queria muito um batom da Tom Ford. E a fórmula da Tom Ford me dá sede. Daí eu vi esse e falei, caraca, que coisa bonita, né? E o Yano acho do meu lado. Ai, leva, leva, leva. E a cor ficou linda. Só que ele me dá uma sede desgraçada. Então, tipo, eu não consigo usar esse batom, infelizmente. Tem esse daqui da Sugar Peel. Que é uma cor assim, que eu não consigo usar. Eu usei pra fazer uma tag com a Maíra Medeiros. Esse aqui eu deixo no meu acervo, porque é uma cor diferentona. Que eu uso um dia, mas não com frequência. Então, ele vai voltar pro acervo. Eu tenho esses da Nars, que costumavam ser a minha fórmula favorita de batom. Porque ele é bem fino e ele dura muito nos lábios. E aí, eu tinha várias cores e eles estão bem usados, gente. Tem uns que são super cotoquinhos, porque eu usei muito. Só que, ultimamente, eu fui usar e eu não gostei da fórmula. Eu não sei se, tipo, eu mudei ou se eles venceram. Mas eu não me apaixonei. Apesar deles ainda serem legais e tal, não tem aquela mesma magia que tinha antigamente, sabe? Então, eu meio que desencanei eles deles. Mas teve uma época na minha vida que eu só usava esse batom. Uma paixão de ultimamente são esses batons da Byte. Eu testei por influência de uma amiga, da Jéssica, da minha querida Necessaire. E eu amei. Porque eles são super naturais, sabe? Esse é o Cava, que eu acho que é uma das minhas cores favoritas. E esse daqui é Sugar Cane. Que também é lindo, um nude maravilhoso, ó. Lindos, lindos, lindos. E também da Byte Beauty, eu tenho um batom. Que é o Cava. Só que, tipo, na versão bala. Loucamente, eu gosto mais da bala do que do Stick. E eles têm a mesma cor em bala e em Stick. Então, você pode escolher. Mas esse batom bala dessa marca é maravilhoso. Eu também testei os batons da Nude Stick. Que são muito legais. Tipo, me surpreenderam muito. A cor igual. Ai, não consegue, né, Karen? Esse daqui é o Rosé. E eu também tenho esses daqui da Laura Mercier. Que eu ganhei da marca e eu amei muito. Tipo, assim, quando eu recebi, eu falei... Hum, acho que não vou gostar. As cores são meio como um zonas, sei lá. E daí eu botei na boca e falei... Caraca, que batom bom. Que batom maravilhoso. Até esse rosa, que é super clarinho, eu ainda gosto. Dos batons da MAC, eu tenho... 4, 5, 6, 7 cores. Opa! Eu vou fazer o swatch de todas, pera. Ó, essas três aqui. Essa aqui é uma cor de... É... Ai, esqueci. Ai, não é Star Wars, gente. É Star Trek. Maravilhosa essa cor. É o Killing Onet. Gosto muito dela. Daí a gente tem o Heroine, que é esse daqui. Que eu vou desapegar porque eu não uso. E o azul, que é o Matte Royale, que é esse daqui. Que se eu for usar o batom azul um dia na minha vida, vai ser esse. Porque ele é maravilhoso. Eu tenho esse aqui também, que é tipo um rostinho acinzentado. Que é o Evening Buzz. Também gosto muito dele. Tem esse aqui, que é o Night Mint. Que é uma cor também super diferente. Mas esse eu vou desapegar, porque eu acho que eu nunca vou usar na vida. Tem o On & On, que é um frost super lindo também. Olha que brilho lindo. E tem o da Nina Secrets, gente. Que é um nude bem bonequinha maravilhoso. Daí, ó. De gloss. Tem essa fórmula da Urban Decay, que eu gosto bastante. Eu gostava muito da fórmula antiga deles. E agora essa também. E tem esse aqui da Lancome, que eu comprei, mas não usei muito. Todos esses são bem bonitos. Esses são bem brilhosos. Eu não sei o que eu tava pensando quando eu comprei essa cor. Mas o resto eu uso bastante. E o rostinho da Lancome também. Parece muito com aquela do Marc Jacobs. Olha, todos bem lindos. E o meu braço, como sempre, bem cabeludo, né, meninas? Detalhe que o da Lancome, ele mancha o lábio. Tá vendo? Ele não sai totalmente. Eu tenho dois lip injections da Too Faced. Que é aquele negócio pra aumentar o lábio. Eu raramente uso isso aqui. Porque eu odeio coisa me pinicando, me machucando. Eu mantenho, né? Porque vai que um dia eu resolvo usar. E aí tem os meus batons caríssimos da Pat McGrath. Que assim, foram comprados com muito esforço. E muito dó. Tem esse daqui, que é aquela cor, né, gente? Que é a minha cor favorita, né? Que eu tenho 72 batons da mesma cor. Que é o Modern Woman. Ele é maravilhoso. A fórmula desse batom, assim, não existe. E a boquinha dele aqui também é muito charmosa. E daí eu tenho esse aqui, que foi coleção de Natal. Que é a Gold Astral. Essa eu comprei pra usar mais no dia a dia mesmo. Como um gloss. Porque ela só tem brilho, tá vendo? Só um brilhinho. E eu tenho dois glosses dela. Primeiro eu comprei esse aqui. Eu me apaixonei. Daí eu falei, vou comprar mais um. Comprei um que é igualzinho. Isso fica igualzinho nos lábios. Fui muito burra. Karenzei, gente. Esse é o rosinha. Olha que cor linda. Toda vez que eu uso esse negócio, alguém pergunta. O que é esse que você tá usando na boca? Então, é isso. Esse é o Pale Fire. E esse aqui é o Alien Jelly. Mas eu juro, gente. Por cima de batom, é tudo igual. E daí agora tem os batons líquidos. Aqueles mais poderosos. Tem esse da Smashbox. Que eu achei uma cor linda. Comprei, mas raramente uso, infelizmente. Esse do Jeffree Star. Que é um arraso. Toda vez que eu uso, eu me sinto uma diva. Esse aqui do Jeffree Star. É muito, muito antigo. Ele tá péssimo, assim. Passadíssimo. Não dá nem mais pra passar ele dos lábios. De tão seco que ele tá. Né? Vou me desfazer. E tem esse aqui da Sugar Peel. Que é o batom da Kinti. Esse batom fica péssimo em mim. E amarelo em meus dentes é horrível. Mas eu gosto porque é da Kinti. Que é uma drag que eu amo. Daí vocês vão ver. Que quando eu gosto da fórmula, eu gosto da fórmula. Essa fórmula aqui da Yves Saint Laurent é muito maravilhosa. Eu acho que é uma das minhas fórmulas favoritas. E aí sempre que surge uma nova cor, eu fico. Ai, quero comprar, né? Toda com fogo no rabo. Aqui nós temos o 5, o 11, o 9. É o vermelho. E o 19, que é o rosa. Eles são bem líquidos e eles secam na boca. E ficam, tipo, duram muito tempo. Eu amo essa fórmula. Amo, amo, amo. Eu tenho esse Glitter Flip. Esse da Kylie Jenner, que é preto com brilho. E esse que é todo preto. Eu gosto deles. Não são os meus favoritos. O Glitter Flip fica bem legal. Porque ele vira glitter conforme você esfrega um lábio no outro, né? Tem esses da Nastassia, que são muito velhos e estão super passados. E eu vou passar pra frente. Mas eu acho que essa é uma das cores mais bonitas de batom que eu já vi. Que é a Potion. Essa aqui. E essa aqui também é muito linda. Que é a Sad Girl. Mas eles são muito antigos. E o produto de lábio estraga rápido, né? Eu tenho o Faded, da Lime Crime. Que também é lindo. Eu tenho esse Everlasting, da Kat Von D. Que é um preto, tipo o da Kylie Jenner, sabe? Vamos ver qual que é mais bonito. Se tem diferença, que se, né, não tiver, a gente já, ó. O da Kylie Jenner é um cinza. E o Everlasting, da Kat Von D, é um verde, sei lá. É totalmente diferente, ó. Eu gosto mesmo dessa cor, né? Você já me viu com esse batom? Nunca, né? Mas eu tenho. E esse aqui é o da Smashbox, ó. Também é diferente. O da Kat Von D, ele tem um brilho incrível. Incrível. E esses aqui são os batons da Nars, que é esse daqui, ó. Eu amo a fórmula desse batom. Tanto quanto eu amo os da Yves Saint Laurent, que eu mostrei pra vocês. Ó, essa daqui é Walk This Way. Eu odeio essa cor. Eu não sei o que acontece. Ela sempre dá um jeito de voltar pra minha gaveta. E eu odeio ela. Fico horrível nela. Então, eu odeio a Walk This Way. Essa aqui é a Save The Queen, que eu amo. London Scalding, também é linda, maravilhosa. Essa daqui é Under My Thumb. E essa aqui é Wild Night. Eu amo todas as cores, menos essa aqui. Eu vou ter que queimar esse batom pra me livrar dele. E ó, gente, acabou. A gaveta ficou top, mó arrumadinha, né? Nem parece que é minha penteadeira. E tá maravilhosa, gente. Já tá pronta pra eu acumular muito mais batom nessa gaveta, não é mesmo, meninas? Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Que vocês tenham, assim, ficado felizes com as coisas que eu desapeguei. A concordarem com o que eu mantive. Mas deixa a sua opinião aqui na caixinha de comentários. E a gente se vê no próximo vídeo. Beijão e até a próxima. E até a próxima.